As Aventuras de Poliana, oferecimento Polipocket, vivendo pequenas grandes aventuras com a nova Polipocket. Salve rapazes e raposas, tudo bem com vocês? Que é o Gil Teles que tá falando, eu faço o Falcão e Aventuras de Poliana. Falcão e Walter Elias, né, que agora tem essa também. E eu tô aqui pra contar um super segredo pra vocês de como foi meu teste de elenco pra entrar na novela. Querem saber, querem saber? Na verdade, eu tinha mandado meu material aqui pro SBT e eu não sabia ainda se eu tinha sido selecionado ou não pra fazer o teste de elenco. Coincidentemente, um amigo meu, Thiago Reis, ele me ligou e falou, Gil, vou fazer o teste pra novela Aventuras de Poliana. E tem um personagem que é a sua cara, é pagodeiro, toca cavaquinho, é descontraído, é assim, assado. E a sua cara, que é o Jefferson. E aí, cara, seria bom você ir comigo lá, me levar, chegar lá você se apresentar e falar que quer fazer o teste junto comigo e tal. Pra você entrar. E aí eu falei, poxa, eu mandei um material, inclusive, e eu nem sabia que tava tendo seleção de novela ainda. E eu sou meio despeço com essas coisas, nem sabia. Eu mando um material, mas jogo no ar, assim, né. E aí, aconteceu de eu trazer ele e aí comecei, no dia eu lembro com o Thiago. Falei, Thiago, poxa, eu mandei um material também aí e eu queria muito fazer o teste. Posso, tô no perfil, posso fazer. Ele entrou, foi conversar com a diretora de elenco e voltou, falou, você pode fazer. E tem que pegar o texto aí na hora, você consegue decorar. Falei, agora. Peguei o texto na hora ali mesmo, bati com a galera que tava ali fazendo. E coincidentemente no dia tava Lohan, Vincenzo e o Victor Brito, que, consequentemente, pegou o Jefferson, né. Fiz o teste, tô descontraído. Tava na minha praia ali, fazendo o teste, né, tocando as músicas e tal. Falei, poxa, meu teste foi legal, eu gostei. Mas eu senti ali que eles queriam um perfil diferente, é, é, mais assim, parecido com o Nando Cunha e com a Maria Gal. Não sei se já tinham selecionado eles ou não, mas eu senti que não era o meu perfil, assim, né. Falei, olha, gente, eu sempre fiz um teste legal, mas eu tô sentindo, falei com os amigos que estavam fazendo o teste. Eu tô sentindo que pra mim não vai rolar. E aí fui embora depois, falou, depois a gente liga pra dar resultado, né. Como sempre é o teste, eles ligam no dia seguinte, ou dependendo da urgência, ligam até no mesmo dia. E aí passou, não falaram nada a princípio. E aí eu tinha marcado a viagem pra BH. E aí fui pra BH, fiquei em BH lá, contei minha mãe tudo, do processo, eletivo e tal, mas que eu achei que eu não tinha passado. Quando eu retornei pra São Paulo, a Lili me ligou, meu, Gil, tudo bem, tudo bem? Eu tive o seu teste aqui, seu material. Felizmente, realmente, pro Jefferson não vai rolar, né, a gente quer um outro perfil. Porém, tem o Falcão, né, que ele é o Capanga do Rato, que é um personagem fixo da novela, que é o Pedro Lemos que vai fazer. Então, você aceita fazer o Falcão, né? Na hora, eu falei, claro que eu aceito. Aí eu peguei o Falcão e hoje tá aí até, se Deus quiser, vamos até o final da novela aí. Filme forte. Espero que a galera esteja gostando aí do Falcão e Walter Elias, né. Beijo, galera. Obrigado aí. Fiquem com Deus. Tchau.